E o desafio foi lançado, mas um incrível programa de prevenção é colocado em prática pela Cacemes. 200 beneficiários de Campo Grande tem agora uma meta pessoal, alcançar e viver com muita qualidade. A Loide foi a primeira a chegar para participar do dia D do desafio. É um desafio da saúde, como eu já estou quase chegando a 45 anos, então eu resolvi, junto com a Cacemes, nesse projeto para a saúde mesmo. Isso mesmo! E agora não tem mais volta. Será uma longa jornada de orientações nutricionais, atividades físicas e muito mais. Nós queremos todas as pessoas que estão aqui, lá, correndo no dia da Corrida Cacemes. Nós temos uma meta muito legal, que é todo mundo ficar nesse projeto até dezembro. Eles vão passar pela Corrida e, mesmo assim, eles vão continuar no projeto. Como que isso acontece? Hoje eles vão passar por uma avaliação física inicial. Depois dessa avaliação física inicial, no meio do caminho, nós vamos ter mais uma avaliação física. Ou seja, eles vão ter três avaliações. Por quê? Nós queremos saber se eles realmente estão atingindo a meta que vai ser estabelecida aqui hoje. Projetos de prevenção na Cacemes, eles já seguem em evolução há cinco anos. Agora a gente vem com um projeto outdoor, fora, né? Fora da academia. Onde você mora, tem muitas condições em Campo Grande de você fazer corrida, de você caminhar, de você fazer uma ioga, um pilates, boxe executivo. E aí veio a ideia. Onde moram os nossos servidores? A maioria mora aqui por Guarandia, Aero Rancho. Aí vai ter mais um pessoal no Jacques da Luz, vai ter Maria Aparecida Pedrocian. Nós vamos iniciar nos parques, agora das nações, que pegam o Parque dos Poderes, as secretarias, e o Parque Ayrton Senna. Todos os dias, diversas modalidades, com orientador, com treinador, com educador físico. E vai ter a nutricionista Cacemes e o médico desportista Cacemes, para ver orientação de pré-treino, de pós-treino, né? Como manter o corpo bem, comendo bem e não perdendo o que você treina. E o médico para ver lesões. Então a cada três meses, esse público vai estar passando pela Nutri e pelo médico. Quando a gente coloca essa questão de desafio, você começa, você mesmo, se desafiar, aí você começa a perceber que não é uma coisa tão simples, né? A gente ter esse hábito de a gente ter que encarar a atividade física, começar a comer melhor, se alimentar melhor. É uma grande oportunidade, né? A Cacemes, esse investimento que nós fazemos nesses programas, nos nossos centros de prevenções, é justamente para que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor. Você falou em sedentarismo, eu mesmo passo de 10 a 12, a 15 horas sentada. Então nós temos que nos movimentar, né? Para trazer energia, senão a gente vai ficando doente mesmo. E a Cacemes, um propósito da Cacemes é trazer vida às pessoas. Então eu creio que nós estamos no caminho certo. Uma parceria da Prefeitura com a Cacemes, para que as pessoas não precisem ir para o hospital. É um ato preventivo, com aulas de educação física, com aulas de prática desportiva, com aulas de ciclismo, de boxe, de pilates. E estamos aqui inaugurando a primeira academia de ginástica pública de Campo Grande. É um parceria da Prefeitura com a Cacemes. Parabéns, Ricardo Ayashi. Ah, e a Loide, hein? A Loide escolheu funcional e pilates. Vai ser muito bom. As pessoas estão mais atentas para a necessidade de cuidar da saúde efetivamente, antes que uma doença surja, antes que uma doença apareça. Então fazer esse tipo de atividade que engloba mais de 200 pessoas nesse projeto piloto é algo muito interessante porque desperta nas pessoas esse interesse pela atividade física, pela alimentação saudável. E isso com certeza dará a essas pessoas a oportunidade de ter uma vida mais longa, mas também com uma qualidade melhor.